Ah, eu errei aqui, igual, tá Fala galera do canal Júnior386, tudo bem com vocês? Ok, galera, estou aqui no mesmo quarto, com a mesma roupa, sim, é no mesmo dia E essa é a parte 2 do meu irmão procurando o enigma dele, ou tentando decifrá-lo Ele acabou de achar qual ali, repete pra nós de novo? Está no caminho certo, procure no que você calça Mostra aqui pra câmera Pé Procure no que você calça no pé É Tá, então, vamos lá que eu vou te ajudar a gravar Ai, ai Como eu falei, o vírus ainda está ali, velho, nossa Ai, ai Procure no que você calça no pé E eu ia perguntar pra câmera Ah, esse aqui tá fácil É o mais fácil, mas agora voltamos pro quarto, porque lá tem mais iluminação Não, eu não gosto disso, cara O que é, o que é Tem asa, mas não Tem asa, mas não voa, tem bico, mas não pica Tem asa, mas não voa, tem bico, mas não pica Sabe o que é Sabe o que é Chaleira Oh, calma Problema minha Problema minha Eu não coloquei ali Mas ela liga na tomada Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vamos até lá então Tô liga na tomada Tô liga na tomada Não, você tá sendo burro É uma chaleira que liga na tomada O que liga na tomada Esse, pra mim, é o mais difícil de todos Vamos lá pro quarto então Voltemos O mais difícil é esse Nem eu sei o que que é Ele vai ter que procurar Leia em voz alta aí Está junto com o que alimenta Mas na 5 é alimentado Calma aí Tem som de Ó, calma aí Segura aqui que eu vou ler Tá Não entendi muito bem Ah, eu errei aqui Igual Tá Está junto com o que alimenta Mas não é alimentado Procura primeiro esta Galera do céu Eu me esqueci disto Então, pá, o mais difícil Ele não vai fazer Por que? O que alimenta Mas não é alimentado Uma colher Eu ia colocar esse Tem som em imagens Na gaveta Mas eu me esqueci de recortar Alegre o de junto Com o de outro Mas então Procura o que tem som em imagem Som em imagem Isto Som em imagem Pode ser o celular Mas não pode estar grudado nele Talvez pode ser uma mensagem Não Tem som e tem imagem Não tem som Não tem som Não tem imagem E tu ainda não descobriu Qual que é o teu bem material Que eu retirei de tu? Ah, tá Ah, não, cara O que que eu retirei de tu? Não, não O que que eu retirei de tu? Ah, agora ele descobriu Então Você vai ter que descipar o enigma Pra conseguir ele Vai Procura Tem som e imagem Humilha pra não quebrar Nem Nem tudo Pode ser que esteja no quarto Né, meu? Tem som e imagem Tem som e imagem Tem som e imagem Lá no quarto Lá no quarto Lá no quarto Tem volta Não 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 tem volta Porque fui eu que criei esse enigma Eu vou criar um enigma Também Eu quero Vitória Lê em voz alta Procure no que está Aqui também tem de fogo Ah, pendurado No alto Calma aí Mostra aqui Galera Como ele falou Que ele é tão inteligente Ele não vai saber O que que é isso Tá Mas ó Procure no que está Pendurado No alto Então galera Milha Essa parte Vai ficar Pro Vídeo Parte Final Então Termina ele aqui já Galera Eu quis fazer esse vídeo Com uma série Então a parte final É a mais legal Porque ele vai descobrir Onde é que vai estar O bem material Que eu retirei dele Que ele descobriu só No segundo E nem no primeiro Ele sabia o que que era Mas então tá tudo bem Termina o vídeo aqui Pede o like Pede pra ele se inscrever E compartilhar Deixa o like Pede pra ele se inscrever Compartilha E tchau Cara Agradecer Que tchau Valeu Fui Até logo